Duas apostas de Manaus estão entre as 79 que faturaram o prêmio de 180 milhões de reais da Lotafácio da Independência. Cada um dos bilhetes que acertaram as 15 dezenas ganhou 2,2 milhões de reais. Uma das apostas da capital amazonense foi um bolão realizado por três pessoas na Loteria Mengão. A outra foi feita por canal eletrônico. De acordo com a Caixa Econômica, 2.202 apostas marcaram 14 acertos e vão receber, cada uma, 1.100 reais. O detalhamento da premiação pode ser consultado no site da Caixa Econômica. Para mais informações, acesse o portal AM1 Informação com Qualidade. www.caixaEconômica.com